Então galera, ontem foi o lançamento oficial do EP do Clevinho Santana, gente, foi sensacional, hein? Teve o Clevinho Santana no palco, gente, teve participações, olha, não vou falar muito não, hein? Vou deixar vocês conferirem o vídeo, hein? Mas antes, se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e saiu de olho nos stories. Tudo sobre o seu artista favorito com vídeo novo todo dia. Simbora pro vídeo! Tantos amigos do Clevinho e muito feliz, porque eu lembro de um momento muito especial, pra quem não sabe, o Clevinho, ele já estava trabalhando esse sonho há um bom tempo. E quando eu recebi o convite pra me apresentar esse evento, passou um filme na minha mente, porque num evento em que o Clevinho estava com a nossa querida Paulinha, que foi um evento em que ela foi homenageada como melhor cantora do prêmio Olho Vivo, do nosso querido Fred Sanavarro, a Paulinha me apresentou o Rick como professor de canto dela e do Clevinho. E ela falou, já que eu vou, a partir de agora, Clevinho Santana! A espera, a espera, acabou. Senhoras e senhores, vocês estão convocados a cantar, dançar e curtir muito comigo. Muito bem. Barilhinha, saradinha, não é sobre ter um abdômen tricado. É sobre autoconfiança, jovialidade e poder ser o que você deseja. Apertem os cintos e embarquem comigo nessa viagem. Com vocês, Apertem os cintos e embarquem comigo nessa viagem. Apertem os cintos e embarquem comigo nessa viagem. Apertem os cintos e embarquem comigo. Apertem os cintos e embarquem com o Estevão. Se o homem me lembra, tudo de um tela, tudo de um tela Estou jogando a água, vou fazer melhor as linhas Subindo eu vou dar, essa é a maior conta de ser xilho Sua luta, se o homem não me lembra O juiz vai dar prazer, o mundo que sua luta tá vencendo no meio Música 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 Música